Olá gente, sejam todos bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Tassiana, vou começar uma nova série chamada Mistérios. Essa série se baseia em fatos reais que acontecem no dia a dia e que não tem explicação, por isso se tornam um mistério. Vamos rodar a vinheta que eu fiz para a série e vamos logo após ao mistério. Mistérios Imagina você receber uma ligação ou várias ligações de uma pessoa próxima a você e depois de um certo tempo descobrir que não poderia ser feita por essa pessoa, porque essa pessoa já se encontra morta há algum tempo. Isso aconteceu no distrito de Chatsworth no ano de 2008 nos Estados Unidos. O Sr. Charles Peck, um homem de 49 anos, desempregado, estava voltando para casa de trem logo após uma entrevista de emprego. Esse trem onde o Sr. Charles se encontrava colidiu de frente com um trem nos arredores de Los Angeles, ferindo 135 pessoas e matando 25, entre elas o Sr. Charles Peck. A noiva do Sr. Charles Peck, sabendo do acidente, se dirigiu ao local, porém ela foi surpreendida com as ligações feitas do celular do Sr. Charles. Outras pessoas também ligadas ao Sr. Charles receberam ligações do celular dele, o que aumentou a esperança dele poder estar vivo, estar ferido, necessitando de socorro. As ligações foram feitas num período aproximado de 11 horas, o que acabou ajudando a rastrear o corpo do Sr. Charles Peck, através do sinal do seu celular. Bem gente, o corpo do Sr. Peck estava no primeiro vagão e ele faleceu na hora da colisão. Uma hora antes de encontrarem o corpo, as ligações pararam. A coisa é tão séria e tão documentada que eles conseguiram rastrear o corpo do Sr. Peck através do sinal do celular. Agora fica o mistério para vocês. Será que foi o falecido que usou o celular? Responda essa questão aí nos comentários. Deixem as suas opiniões. Lembrando a vocês que existem muitos mistérios inexplicáveis nesse mundo. Mantenham suas mentes abertas. Obrigado por assistirem. Se você gostou do nosso canal, se inscreva. Se gostou da história, dê um joia para fortalecer o nosso canal. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Divulguem, mandem as suas opiniões, mandem os seus relatos. E até o próximo Mistério Não Resolvido. Tchau, gente. Tchau, gente.